Fazia repetir 50, 60, 70 vezes um take. Você tá exagerando no número ou tipo isso mesmo? Pode, pode, era isso mesmo. Película. Take 37. Película. É, e ele falava assim, o ator terminava de fazer e ele falava, uma merda, outra, por favor. Aí o ator fazia, dava tudo de si, tentava dar a maior verdade possível, e ele fazia, uma merda, outra, por favor. Olha, mas olha, eu vou te dizer, as atuações nesse filme são tão brilhantes. São brilhantes, ele exige isso. Nossa, são todas, não tem uma aparição que você fala, é, merda, merda, aí caiu o nível, nada. Todo mundo que entrava em cena era um... Isso que a gente falou antes da preparação, imprime, imprime, entende? A vivência daqueles atores, naquelas células, aquelas relações tronchas, de quina, imprime totalmente, sabe?